E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso 18º encontro das oficinas de dança para idosos e adultos da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bom, no encontro de hoje, nós ainda estaremos trabalhando aí um pouquinho sobre equilíbrio e dança, tá bom? Hoje, como eu havia dito na aula anterior, nós faremos uma pequena sequência dançada com aqueles exercícios. Então, se você não assistiu a aula passada, clica aqui no card, que eu não sei exatamente onde ele vai ficar, mas clica aqui e confere lá a nossa aula da semana passada, onde a gente treinou mais exercício por exercício antes de vir direto para a dança, tá bom? Bom, para essa aula de hoje, nós podemos ou não utilizar a cadeira, tá? Você pode deixar a cadeira aí de lado como um apoio, como um suporte só, mas se conseguir fazer sem a cadeira já seria o ideal. Nós começaremos a nossa aula de hoje fazendo aquela sustentação que a gente fez na aula passada, tá? Mas não se preocupa, vai ser uma sustentação bem rapidinha, justamente para que a gente não precise ficar utilizando aí a cadeira como um apoio. Mas de qualquer forma, é bom deixar ela aqui do lado, ou se quiser, pode apoiar na parede também, certo? Então, vai começar levantando o nosso pé à frente e contando até quatro. Um, dois, três, quatro. E vai voltar. Cinco, seis, sete, oito. Agora o nosso pé vai ir para o lado. Um, dois, três, quatro. E vai voltar. Cinco, seis, sete, oito. Para trás. Vou virar aqui de lado só para vocês verem melhor o movimento. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Certo? E no final dessa sequência, vai subindo a meia ponta, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Descer, contando o restante até oito. Certo? Vamos lá. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Subiu. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vai repetir a mesma coisa com a outra parte. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Subiu. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Então, terminando toda essa sequência aí de sustentação com as duas pernas, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, junto a sete, oito. Beleza? E agora, para as laterais, começando de dentro para fora. Beleza? Coloca o pé à frente e já continua. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não importa a altura que você vai conseguir levantar a sua perna, não importa o tamanho da sua flexibilidade nesse momento. O importante é você conseguir tirar ele do chão, seja para frente, para trás ou para um lado, para o outro, certo? E aí, vai repetir a mesma coisa para uma outra perna, tá? Vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 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 E juntando já no oito. Terminando essa parte que a gente já fez, nós vamos tentar desenhar aqui uma meia lua no chão, tá? Com um pé só. Um pé vai ficar lá paradinho e o outro vai deslizar para frente, tá? Passar para o lado, para trás e fechar. E aí, ele vai fazer esse mesmo movimento ao contrário. Foi para trás, passou pelo lado, pela frente e fechou. E a mesma coisa com o outro lado. Foi para frente, deslizou para o lado, atrás e fechou. Depois, para trás, pelo lado, frente e fechou, certo? É importante que a cadeira esteja sempre um pouquinho distante de você. Para ter esse espaço do pé balançar pela sua lateral ou para ele deslizar aqui pela sua lateral, beleza? Agora nós vamos passar a sequência completa, sem a música. E depois eu vou colocá-la na música para vocês. Começando com as sustentações. Lembre-se que sempre que o pé passar pelo chão, ele passa deslizando, tá? O pé inteiro. Então, vamos lá. Frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Traz um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Sobe. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Frente. Um, dois, três, quatro, dez, cinco, seis, sete, oito. O lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ponta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Balança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha 7, 8, outra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fecha 7, 8, do lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, meia lua, frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, volta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí inicia novamente a sequência, certo? A gente começa junto, tá? E quando eu estiver triste, simplesmente me abraça Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, subitamente se afaste Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subitamente se afaste E quando eu estiver morto, subitamente se afaste Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Bom, pessoal, por hoje é só, né? Eu espero que vocês consigam aí executar essa aula. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe aí essa aula com todo mundo que você conhece e não deixe de assistir a aula passada, caso você não tenha assistido, tá bom? Beijo e até a próxima aula!